Você sabe qual é a diferença entre a onça-pintada e o leopardo? Esses dois animais são muito parecidos, mas têm características distintas que os tornam únicos. Neste vídeo, vamos mostrar as principais diferenças entre esses dois felinos incríveis. A onça-pintada e o leopardo pertencem à família Felidius e ao gênero Pantera, mas vivem em continentes diferentes. A onça-pintada é exclusiva da América Central e do Sul, onde é o maior felino das Américas. O leopardo pode ser encontrado em quase toda a África e em boa parte da Ásia, onde é o menor entre os grandes felinos. Uma das formas de diferenciar a onça-pintada e o leopardo é observando as manchas na pelagem. A onça-pintada tem manchas em forma de roseta, com círculos envolvendo pontos pretos. Já o leopardo tem apenas manchas em forma de círculo, sem os pontos centrais. Além disso, as manchas da onça-pintada são geralmente maiores e mais espaçadas que as do leopardo. Outra forma de diferenciar esses dois grandes felinos e não ser enganado por vídeos falsos nas redes sociais, é observar a cauda desses animais. A onça possui a cauda visivelmente mais curta chegando no máximo a 75 centímetros. Já a cauda do leopardo tem em média um metro de comprimento. Outra diferença está no tamanho e no peso. A onça-pintada é mais corpulenta e pesada que o leopardo, podendo chegar a quase 160 quilos para os machos. O leopardo é mais esbelto e leve, pesando entre 50 e 90 quilos. A onça-pintada também tem um maxilar mais forte e uma mordida mais potente que o leopardo, capaz de perfurar o casco de uma tartaruga. O comportamento entre os dois animais também os difere. A onça-pintada é mais confiante e dominante, sendo o rei de seu habitat. Ela gosta de água e se alimenta de mamíferos, anfíbios, jacarés e até a temida cobra sucuri. O leopardo é mais discreto e cauteloso, evitando a água e os predadores maiores, como os leões, hienas e crocodilos. Ele se alimenta de viados, macacos e outros animais menores, e costuma arrastar suas presas para as árvores. Tanto a onça-pintada quanto o leopardo podem ter uma variação de cor chamada de pantera negra, que é causada pelo excesso de melanina na pele e nos pelos. Nesse caso, as manchas ficam menos visíveis, mas ainda podem ser percebidas sob a luz. Essas são algumas das diferenças entre a onça-pintada e o leopardo, dois animais fascinantes que merecem o nosso respeito e a nossa proteção. Até a próxima!